Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casal GSA e hoje eu vou trazer para vocês algumas sugestões de entretenimento voltado ao motociclismo já que durante esse período de pandemia a gente não pode rodar de moto o quanto gostaria né bem, como vocês sabem com essa limitação aí da pandemia nossas viagens e passeios em geral ficaram bem prejudicados já que vários pontos de encontro estão fechados e até mesmo a necessidade do isolamento social faz com que a gente não rode mais tanto com a turma né então, mas também não dá para ficar só passando vontade de andar de moto e também passando raiva na esposa ou no marido querendo andar de moto por aí então vou dar algumas opções de entretenimento para se fazer em casa mesmo e continuar a viver o mundo sobre duas rodas e já aviso que vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo todas as informações de acesso a cada uma delas que eu falar aqui no vídeo a primeira sugestão é ler livros voltados ao universo das duas rodas seja com conteúdo mais técnico ou motivacional com história de viajantes existem diversos títulos muito bons que vão te manter entretido durante muito tempo eu vou deixar aqui para vocês algumas sugestões deles a primeira sugestão é esse livro aqui do Teiga Júnior motociclismo, planejamento e execução em viagens de aventura foi um presente do mestre Luciano Peixoto da primeira vez que a gente foi ao socorro e como o título diz, trata do planejamento e execução em viagens não só de aventuras, mas em geral com muita informação importante, linguagem simples e de quem tem realmente propriedade para falar sobre viagens de aventura é uma leitura muito bacana para quem vai planejar alguma viagem seja longa ou curta, de aventura ou nem tanto o segundo livro é esse aqui, Taqui o Pariu, o outro lado das viagens de moto do Guga Dias um livro bem bacana que traz várias histórias sobre as partes não tão floridas e nem glamurosas das viagens de moto a gente sabe que sempre rola um perrengue ele traz várias histórias dessas de maneira bem humorada e é um show de leitura, vale muito a pena a sugestão número 3 de livro é essa aqui do Eric Carnivale, São Paulo, Alasca uma viagem para dentro de si, traz muitas informações, emoções e aventuras da primeira de muitas vezes que o Eric fez essa viagem até o Alasca na sua moto bem detalhado, bem interessante, muito boa leitura também a quarta sugestão de leitura que já fiz é o Voo da Coruja das Dunas ao Deserto da Jean Andrade a história real de uma mulher que ao se aposentar da Marinha do Brasil decidiu querer aprender a pilotar uma moto tomou tanto gosto pela coisa que com cerca de 3 meses de habilitada foi até o Atacama pilotando, de lá não parou mais viajou o mundo inteiro é uma história bem inspiradora que nos motiva a romper nossos medos, superar barreiras e buscar nossos sonhos falando em sonhos, já puxa esse livro aqui Estrada para os Sonhos, do Marcelo Leite é um dos livros que me foi muito bem indicado que eu não li ainda, mas vou ler em breve outros dois títulos que o pessoal indicou bastante e nem tem mais versão impressa do tanto que vendeu, só tem digital é Sonho de um Motociclista, do Jean Brustolin e Até o Fim do Mundo, também do Jean Brustolin com Benuro Oliveira fora a leitura, trazendo para a parte de serviços manuais a gente pode aproveitar para dar um confere na saúde da motoca fazendo alguns reparos, ajustes ou melhorias que a gente queria fazer e antes não tinha tempo agora essa desculpa não existe voltando agora para as mídias digitais eu não sei vocês, mas eu adoro assistir documentário quando é sobre viagem de moto e é bem feito ah, não tem outra eu fico horas a fio, vidrado, assistindo tudo até o final e vou dar algumas sugestões para vocês de documentários com esse perfil uma série de documentários fantástica que reúne tudo isso é a Caminhos da América do Mestre Vantuir Bopré o último material que saiu é esse aqui Caminhos da América 7 em busca da cidade perdida mas tem várias outras edições trazendo muita história boa muita emoção, paisagens belíssimas e muita adrenalina na tocada vou colocar aqui para vocês um trechinho só para ter uma ideia do que eu estou falando o que eu estou falando é o que eu estou falando Se inscreva no canal. Ainda sobre documentários brasileiros de viagem de moto, existe um muito bem feito, estrelado pelos irmãos Eduardo e Juliano, da loja Moto Atacama de São Paulo, que conta a história de uma viagem do interior de São Paulo até o Alasca em duas R1200GS. A aventura está dividida em três vídeos disponíveis no YouTube, com belas imagens e vários comentários sobre cada trecho interessante durante o roteiro. Outra série de documentários muito boa sobre moto-aventura, só que esse gringo é a série Moto Nômade do Adam Ryaman. Mostra diversas aventuras em várias partes do mundo, vale muito a pena, muita cena bonita e muita tocada com adrenalina. Agora, se o campo é YouTube, basta você digitar o nome de algum destino bacana, mais moto na frente, para você encontrar uma grande variedade de vídeos legais. Faz o teste aí como eu falei, pesquisa por Jalapão, Serra do Rio do Rastro, Transamazônica, Carreteira Austral, Ushuaia, Atacama, Uyuni, Estrada da Morte, Machu Picchu, Rota 66, Trans Eurotrip, Pamir Highway, Great Ocean Road e Outback. Isso é só o começo para você ter uma noção de que tem muito destino e com certeza vai ter muito vídeo legal para você assistir. E agora por último, a moda do momento. As inúmeras lives que a galera está fazendo nas redes sociais, trazendo histórias de viagens, dicas de roteiros, mecânica, equipamentos, acessórios e diversos outros assuntos. Então, ficar à toa ou longe da temática das duas rodas não pode ser justificado pela pandemia ou isolamento social. Fora que agora você tem tempo de sobra para organizar e planejar aquele roteiro top para assim que toda essa loucura acabar, a gente voltar para cima das motos, rodar na estrada, encontrar os amigos e conhecer novos destinos. Então é isso pessoal, espero ter contribuído para amenizar um pouco essa agonia que a gente está vivendo sem poder desfrutar tanto da liberdade que a moto nos dá. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários alguma sugestão de conteúdo bacana sobre moto e compartilha esse vídeo com algum amigo maluco por moto igual a gente. Beleza? Valeu, até a próxima!